3, 2, 1, vai! Amigos do esporte, estamos de volta, vamos acompanhar o segundo tempo de G40, que é o time que está de verde claro contra o Uno de Nova Orleans, o Uno de camisa branca, short verde, meia branca, 0x0, categoria Diamond, o árbitro Wagner-Hilway vai autorizar o início do segundo tempo, 0x0 é o placar do jogo, resultado que não interessa ao G40, que ontem empatou com madrugada pelo placar de 0x0. Já o Uno está fazendo sua primeira partida neste torneio aqui no Panamá. Apita Wagner-Hilway, a bola volta a rolar neste segundo tempo. Bola no campo de defesa do Uno, com o Fressato. Neri, Alberi, de novo com o Neri, troca bem a bola o time do Uno. Germano, à sua frente o Olávio, ainda Germano, põe na ponta para o Neri. Neri, passe para o Miguel, devolução para o Neri, evitou a saída. Savares com o Neri. Nersi recebe no comando de costas para a marcação. Savares. Neri para Savares, a tabelinha funciona, Miguel livre pela direita, recebeu. Toque de lado para o Germano. Sérgio Bloss na marcação, falta de ataque. E sente o Sérgio Bloss. Vai lá o Germano e pede desculpas para o zagueiro do G40. Puxa, está valendo. E aí, Timar. Um minuto e meio. E olha, o Sérgio Bloss precisa de atendimento médico. Daqui a pouquinho a gente vai pegar também uma palinha do Sálvio. E você continue mandando sua mensagem no chat. Olha, não dá mais para o Sérgio Bloss. O Marquinhos já sinaliza para o banco de reservas para que o jogador saia. E é um desfalque, Caimber, considerável para a defesa do G40, o Sérgio Bloss. Uma referência defensiva. E no outro jogo, no jogo que eles jogaram, o Serginho foi um dos que não saiu do jogo. Ele se manteve junto com o Dora e, me parece, que o Mauro. Mas, como bom repórter que eu não sou, que eu nunca fui repórter, mas como a gente trabalha na imprensa, de uma hora para a outra você acaba sendo. Fui formar com a Oliveira, ex-profissional do Atlético Paranaense, Juventude de Caxias do Sul, Figueirense, Marília. Tem uma participação efetiva aí no futebol profissional. Então, fui ali me formar porque ele tem uma qualidade diferenciada também no tocar na bola, no bater. A gente vê, conhece, né, Edmar? Nós que vivemos esse mundo aí do futebol, a gente sabe o jogador que já teve uma passagem mais distante. E o toque de bola, a aproximação, a maneira de dominar, a gente logo tem essa referência. Deixa o gramado, portanto, Sérgio Bloss. Numa dividida forte com o Germano. Ele caiu. E acabou sentindo a clavícula. Em campo, Jorge Souza. Desta forma, o Doura volta para ajudar a defesa formando o sistema de marcação do G40. Doura no meio, com o Inisson. Bola no meio campo, com o Celso. Acabou desarmado. Isso aí, Celso, toque para fora. Lateral para o Uno cobrar. Muito obrigado, viu, Edson. Desejando uma boa transmissão para a gente. E um bom jogo neste segundo tempo. Para a cobrança do lateral, Artigas para o Uno. Zero a zero. Quatro minutos deste segundo tempo. Neri. O tempo da jogada individual acabou sendo desarmado pelo Celso. E a abertura foi muito forte para o Renato. Lateral para o Uno. Artigas tem pressa. Issa. Issa. Olhou para a grande área. O passe atrás. Cabe a batida. Na grande área. Para o Nersi. Ele tentou tocar de lado. A bola para o jogador do Uno. Que também não tem na minha relação, viu, Caiber? Número 16. Olha o Issa. Cruzamento para a boca do gol. Celso. Aí é o Alberi. É o Alberi. Olha, ele está com a 16. Só que na relação. Ele é o número 17. Alberi, portanto, com a 16. E não com a 17. Na cabeça dele, inclusive, está escrito Alberi. E aquele jogador, o 17, que está com o nome de Alberi, é o Cazão. É o Cazão. Deve ter Cazão, Luizão. Perfeito. Desce para o ataque germano. Linha de fundo. Ele bate cruzado para fora. Tiro de meta para o G40. Então, o número 17 fica como o Cazão. Na nossa marcação era o 18. Então, o Cazão vem com a 17. Placar do jogo. 0x0, G40 e Uno. Categoria Daimon. Para você. Mauro. Bola esticada na ponta esquerda. Não consegue o domínio. O Jorge Souza. Lateral para o Uno. Olha o Nery. Sempre pertinho do Mauro. Foi lá na lateral fazer a cobertura. É que hoje, o profissional, ele já tem isso. Quando existe um jogador referencial do time adversário, precisa ser exercido sobre ele uma marcação específica. É o que Nery está fazendo em cima do Mauro. Entrando para recompor o sistema de defesa, o número 16, Klandir, no G40. Um abraço para o Banha. Olha o Banha entrando aqui no chat. O Banha não veio desta vez. Grande jogador do Angemon. Banha, um abraço para você, meu amigo. Germano caiu. É falta. Um choque de cabeça. Jogo parado. Falta para o Uno fazer a cobrança. Você vê que os dois jogadores sentiram, né? A dividida pelo alto. Esse resultado menos interessa é para o G40. Nós já falamos isso no primeiro tempo. Estamos repetindo. O Uno, se precisar administrar o 0x0, ele vai administrar. Ele está jogando, sem dúvida alguma, para ganhar o jogo. A gente não vê aí um time retrancado. Tem opções ofensivas, né? Mas se defende bem também. E o G40 tem a necessidade da vitória porque pode estar dando adeus à classificação hoje. Saindo fora da competição. Então, quem tem que buscar mais o resultado e vai ter que ter mais vontade de chegar ao gol é o time gaúcho. E o Klandir, que tinha acabado de entrar na partida, foi quem dividiu pelo alto com o Germano. Já pede alteração, inclusive. Está sendo atendido pelo doutor. Fora das quatro linhas. 0x0 é o placar do jogo. Vem G40. Bola solta no meio campo. Com inição. Está aí o Irisson. Passe à frente com o Davi. Irisson. Na ponta. Celso. Está em campo com a 21. No Uno, o Sidney. Alô, Feijão. Grande abraço para o Feijão também no chato conosco. Lateral que o Lávio cobra. Mauro caiu. É falta. Mais uma falta cometida pelo Germano. G40 que ontem empatou com madrugada. 0x0. Precisa da vitória. O Uno está fazendo sua estreia. Falta cobrada. Vem G40. Mauro. Vai daí. Pé na direita. Pro gol. Pra fora. Tiro de meta que Sérgio vai cobrar. O árbitro autoriza mais uma substituição. Casper com a 18. em campo no G40. Tiro de meta cobrado. Fressato. Bola do Sidney de novo com o Fressato. Alberi está pela esquerda pedindo bola. Sidney com Alberi. Que toque de calcanhar. Nersi. Levou a melhor. Tocou para o Issa. Escapou da falta do Renato. Ainda a Issa. No apoio Miguel. A jogada do Uno é boa. Miguel. Rasteirinho. Para o Germano. Ninguém avisou ladrão. Bote certeiro do Edson. 10 minutos. Segundo tempo. 0x0. Grande abraço também ao Gabriel. Que está no chat. Celso. No meio com Casper. Apertado. Recua até o Olávio. Olávio no meio com Irisson. Tome lançamento para ninguém. Todo time xingou o Irisson. Se pede no vestiário. Que é para tocar a bola aperta e dar um lançamento de 50 metros. Fica difícil, né? Lateral cobrado. Olha o Sérgio se complicando. Os jogadores pedem a saída e aconteceu. Foi escanteio. Ladeirão foi cobrado pelo Sérgio. Para o Sérgio. E ele acabou se confundindo com a bola. E ela acabou saindo. O Bandeira não marcou. Eu fiquei cuidando do Bandeira quando o Sérgio foi para a bola para tentar atirar. Ele não sinalizou. Foi o árbitro mesmo. Deu toque, né? Ele deu toque. Vem bola para a área. Do Uno. Há chance que o G40 tem. Celso para a cobrança. Perno à direita da bola. Bom levantamento. Subiu o Fressato de cabeça. E aí vem contra-ataque do Uno. Nersi. É do jeito que ele gosta. Ele pintou o primeiro. No momento que ele adiantou. Rasga na defesa. Fudora. Mas se descuidou o G40 agora na defesa, né? Ficou mano a mano, não. Tinha três jogadores do Uno contra dois do G40. Se o Nersi consegue passar pelo Doura, ele vai direto no gol. Passe errado do Neri. Renato joga à frente. Domínio do Savares. Com o Alberi. 0x0, G41. É o segundo jogo do dia. No primeiro deu o Cooper. Cooper 1, Cantareira 0. Pela categoria Diamond. Gol do Akira. Savares com o Miguel. Lançamento na entrada da grande área. Doura. Que em razão da contusão do Sérgio Bloss. Foi recuado para jogar como zagueiro. Para fazer dupla com Marquinhos. Mauro. Faz o passe na metade do campo. O Clóvis. Está em campo também com a 17. O Clóvis. Savares. Rouba a bola. Para Germano. O ataque do Uno é bom. Germano de lado. Para o Uissa. Pode abrir o placar. Perna esquerda. Chutou em cima do Doura. E escanteio para o Uno. E olha, saindo atrás do gol. O Clandir. Problema no nariz. Está sangrando bastante o nariz. Do Clandir. Jogou pouquinho. Tem poucos minutos. Entrou e teve a dividida com o Germano. Escanteio para o Uno. Nersi para a cobrança. Perna direita. Levantamento no segundo pau. Para o Neri. Sozinho. Cabeceou para fora. Que chance. E perde o Uno. Você viu? Ninguém marcou o Neri. Aí tinha mais de um jogador do Uno sem marcação. Agora, a saída do Serginho, ele trouxe prejuízo para o G40. Porque o Doura teve que sair da meia para jogar atrás. O Mauro, que tinha sido adiantado para jogar na frente com a entrada do Doura no time. O Mauro teve que recuar novamente. Perdeu de novo o G40, aquela velocidade de ataque. Bola nas mãos do goleiro Butts. Segundo tempo de partida, 14 minutos e meio. Continue mandando sua mensagem no chat. Participe conosco. Miguel. Acabou cometendo a falta. Foi no corpo do Jorge Souza. Olha o banho aqui. Grande Edmar. Saudade de vocês. Mas estaremos juntos na República Dominicana. Espero meus irmãos da família Ingemon entrar. Manda um abraço a todos aí. Deixa comigo, banho. Deixa comigo, que você faz falta, meu amigo. Você é um grande parceiro. Jaraguá Ingemon, que descia ali no intervalo do jogo, fui até lá embaixo, estava chegando no estádio. É um belíssimo time. Vai pegar o Marista daqui a pouquinho. Olha a batida para o gol do Willison. E a defesa do goleiro Sérgio. Vai embora o Uno. Que era a vitória na estreia. Alberi. Mauro vem e insiste. E o Artigas muda o jogo. Para a direita, para o Savares. Olha que liberdade tem o Germano. Chega o marcador. O primeiro, ele escapa do segundo também. Difícil tirar a bola do Germano. Falta em cima dele. Partiu para a jogada individual até ser derrubado. O Gabriel coloca aqui, jogar que nem esses caras com 60 anos não é fácil. Abraço a todos. Principalmente ao Willison. que joga todas as terças-feiras com pessoas de 20 e 30 anos. Gosta muito de esporte. Ele tem 59 anos. Muito obrigado, viu, Gabriel, pela mensagem. Um abraço também ao Christian, que acabou de entrar no chat. Falta frontal para o Uno. 0x0. A barreira foi contada pelo Wagner-Hilway. Wagner-Hilway, que atuará no jogo Grêmio Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Está muito bem. Está vivendo um ótimo momento. Aspirante à FIFA. O nosso Wagner-Hilway. Nersi para a cobrança de falta. Expectativa. O Uno quer abrir o placar. Nersi para a bola. Perna à direita. E daí, não. O Nersi, nessa, parecia um jogador de futebol americano. Isolou. É. Pegou muito embaixo da bola. Ela subiu. O jogo continua da mesma forma como estava no primeiro tempo. São raros os lances de golo. Eu acho que dois para cada lado. Até esse toque de cabeça do Neri perdendo o gol. Foi a segunda oportunidade que teve o Uno no jogo. Já tiveram duas o G40. Mas é um jogo igual. É um jogo muito bem disputado. Muito bem marcado pelas duas equipes. Porque está aí a disputa de uma classificação. Jorge Souza dando trabalho para o Miguel na lateral. Dois na marcação. Savares vem e desvia. Savares é arremesso lateral para o G40. Dezessete minutos o segundo tempo. Zero a zero. Já tivemos seis partidas no zero a zero. Uma dividida forte. O Mauro pediu desculpas. Segue o jogo. Artigas. Tentou o lançamento do Doura. Fazendo uma grande partida do Doura. E perdeu um gol inacreditável no começo do jogo. Joga muito. Marquinhos. Mas o lançamento direto para fora é lateral. Para o Uno. O jogo deu uma caída no segundo tempo. Deu. 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 Caiu. É que isso aí é pessoal de 58 anos. E obviamente que é uma categoria com uma idade bem avançada. E fica difícil ter, vamos dizer, continuidade de ritmo dentro de uma partida. Do primeiro para o segundo tempo. Sempre vai decair. O Hugo brincando que a cobrança de falta do Nersi foi na Costa Rica. Verdade. Foi longe do gol. Está aí no detalhe para você o Alberi. Bom toque para o Issa. Mas o Doura está na cobertura sempre. Avisaram o ladrão para o Marquinhos. Mas ele tem tranquilidade para sair com o Doura. De novo o Marquinhos. Pressiona o Nersi. Tomou. Vai ser o gol o Nersi. Bateu para o gol. Defendeu. Bates. Bates. Sensacional o goleiro do G40. A maior chance do jogo nos pés do Nersi. Era só rolar no canto, Caiver. E poderia entregar, inclusive, no lado. Eu não me lembro se era o Germano ou o Savares. Acho que era o Germano. Sozinho do lado. Se ele rola, faz o gol sem goleiro. Agora, que entregada do Marquinhos também, né, Edmar? Mauro para o G40. Bom corte do Miguel. Savares. Vai embora para o Uno. Toque para o Germano. Bela finta. Vai sozinho. Pela ponta. Preparou. Cruzamento para a área. Ilisson tenta o domínio. Perdeu. Nersi bola por cima para o Alberi. Lateral para o G40. Vai voltar o Oliveira. Para a alegria dos internautas. Voltando também o João Sá. 14 horas, horário de Brasília, 11 da manhã, horário aqui do Panamá. 3 horas de fuso horário. O Silvio está pedindo para mandar um abraço para o Everton. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Para mandar um abraço para o Everton. A gente manda sim. Renato faz o recuo para o Dora. Irisson. Miguel. Solada do Miguel. Miguel acabou solando o Celso. O jogo parado. Falta para o G40. Grande abraço a todos do camarote da Copa Panamá, do Rio Hotel. Duas alterações. O Mauro. Mauri. Mauri vai entrar. O Sidney. Treinador. Grande, Sidney. Treinador o Mauri. E que põe o Sidney em campo. É outra figurinha carimbada. Das competições internacionais da Áfia. Mauri está em campo no lugar do Miguel. Falta para o G40. Luiz Cláudio vai para a cobrança. O Nersi perdeu um gol feito. Vai descansar para a entrada do Sidney. Luiz Cláudio levantou para a área. De primeira, atira o Fressato. Renato vem para o apoio. Passe muito forte na linha de fundo. O Mauro não chega. Olha o Cristian colocando aqui. Mande um abraço para o time do Reumatismo de Osasco. Que está torcendo para o Bagasso e para o Cooper. Está dado o recado, viu? Cristian, muito obrigado. É, fica difícil assim a gente entender a situação das trocas que houveram. Para a primeira, a entrada do Sidney, ela é justificada desde que o Sidney entrasse no setor de meio onde ele sabe jogar. Mas retirar o Nersi, uma opção ofensiva, um jogador que está sempre ali com o faro de gol, que tem velocidade, que tem saúde física, é uma temeridade. E a saída do próprio Miguel pelo lado direito, a não ser que o Miguel estivesse cansado, mas sempre é uma jogada forte por aquele setor. Vamos ver se o Mauri consegue desenvolver pelo lado direito o que fazia o Miguel enquanto esteve em campo. Placar de 0x0, bola com o G40, Luiz Cláudio. Edson. Sidney vem para a marcação, ele toca na esquerda para o Jorge Souza. Chegou dividido forte o Luizinho. Lateral para o Uno, Mauri, que entrou no lugar do Miguel, vai para a cobrança, o dono do time. Oliveira. Ao seu lado tem o João Sá, ainda Oliveira. Bola para o Germano, para a Oliveira. Volta a Mauri e sofre a falta. Uma falta dessa do Oliveira é para cima de cartão amarelo e vai acontecer. Pintou um canarinho para o Oliveira o primeiro do jogo, viu Caimber? Bom, o jogo é ou não? A gente já falava há bastante tempo disso, que o jogo é rigorosamente disciplinado. A arbitragem do Wagner fica muito facilitada por isso também. E as equipes procuram mais jogar futebol e aí a arbitragem não vai ter problemas. Eu vou quebrar o galho do Cristian aqui. Ele falou que ele está filmando para mandar de novo um abraço para ele. Cristian. Está ok. O Cristian está mandando um abraço para o time do Reumatismo de Osasco, que está torcendo para o time do Bagaço e também para o Cooper. Está dado o recado, Cristian. Vem o Uno. Passe do Neri na entrada da grande área para o João Sá. Oliveira. Germano atrás com Savares. De calcanhar para o Germano. João Sá. De pocheta para o Savares. Uma bomba! Só que a bola foi amortecida no Marquinhos. Possofando esse Marquinhos. Como joga a bola, hein? Que trabalho que ele faz. E ele está jogando numa função que não é a dele. Isso ainda gratifica ainda mais e justifica ainda mais a atuação dele. 25 minutos no segundo tempo. Nada de gol. Zero a zero. Vem Savares para o Uno. Germano. Atrás. Foi forte o passe para o Neri. Fica como ele sai jogando o Casper. Fresato. Não brinca em serviço na defesa. Mauro emenda de primeira. Casper. Luiz Cláudio. Fecha por dentro o Jorge Souza. Ainda Luiz Cláudio. Casper. Luiz Cláudio. G40 no ataque. A bola acabou sendo desviada. Vai correr o Sérgio. Não evita a saída. O último toque do zagueiro. Luizinho. Escanteio para o G40. Placar de zero a zero e a chuva volta. Volta com tudo aqui no Panamá. Celso para a cobrança do escanteio. Bom levantamento. Sérgio sai de suco. Tira. Renato disputa com Oliveira. Oliveira evita a saída e bate à frente com Germano. Antecipação do Doura. Tem condição o Celso. Matou no peito. Por baixo o toque. Para fora do Sidney. 26 minutos. Segundo tempo. A chuva está de volta. Caio. É, voltou. Quase já uma manhã inteira de chuva. Acho que essa noite deve ter chovido também. Luiz Cláudio para o G40. O jogo já havia sido paralisado com o toque de mão do Luiz Cláudio. Vai voltar para o jogo o Davi com a número 7 no G40. Placar de 0 a 0. Seria o segundo 0 a 0 do G40. E até o Caio já estava chamando a atenção que o G40 com suas duas categorias não marca gol de jeito nenhum. Não marca gol. Começando o ataque do Vasco no primeiro turno do Brasileiro. Do primeiro turno, porque o segundo turno está bem, né? Mas não fez nenhum gol. Tudo 0 a 0. Pelo menos não perdeu também. Sidney. Eu brinco que o Sidney é o queridinho do time. Lateral cobrado. Chubão Sá. Sidney. Troca a bola. O Uno. Chubão Sá. Pruneri. Cabe o tiro. Pé na direita para o gol. E a defesa. Meia que esquisita do Bantz. E você vê ao fundo, já no aquecimento, o Jaraguá em Gemão. Se você fosse zagueiro do Marista neste momento, que é o aniversário do Jaraguá em Gemão, você já estaria no segundo tercinho, não estaria não? Não, já tinha rezado a noite toda. Luiz Cláudio. O G40 acredita. Bola com o Celso. Na entrada da área. Girou. Faz boa jogada. Batida para o gol. E o Sérgio defende. Finalização do Davi. Você notou que com a saída do Nersi, o Uno não criou mais situação na frente? Porque é um jogador diferenciado. Ele tem a velocidade. E isso nessa categoria pesa muito. E como perdeu a velocidade, perdeu também a força ofensiva. Vem mais um no Sidney. Mauri. Gente, a lateral do gramado deixou para o Sidney. Rolou para o Jonsá. A jogada é boa. Para o Germano. Tiradora. Que partida faz o Doura? Nele de cabeça para o Oliveira. Entre ele e o Butz aí fica difícil para escolher, né? Bem complicado. Dois belas atuações no jogo. 29 minutos. Estamos no segundo tempo. 0 a 0 o G40 e Uno. Categoria Diamond. O Cristian coloca a Cia Travel. Está de parabéns pela organização da Copa Panamá. Muito obrigado, Cristian. Neri. O Mauro. O Mauro está cansado. O Mauro está cansado, viu? Agora nesse lance aqui deu para perceber. Ele está sem força. Não consegue mais quase correr. São dois jogos, né? Ontem de noite e agora de manhã já. Nele faz o passe errado em campo com a número 14. Ferraz no G40. O Floresato é um muito bom zagueiro também. Não perde uma. Mauro. Passe no comando. E ela sobra no sistema de defesa com o zagueirão Luizinho. Sidney com o Mauri. 30 minutos. Entramos na casa dos 10 minutos finais de jogo 0 a 0. João Sá se desloca pela direita e recebe Germano na entrada da área. A bola bateu no Mauro. Completou o Edson. No peito Neri. Foi na bola. Foi na bola. Desarme do Davi. O árbitro Magno Rui não entendeu desta forma. Artigas com Savaris. Bola para o Germano na entrada da grande área. Boa finta. Germano pé na direita. Bats. Espalma o goleiro a sobra com o Savaris. Ele pintou de frente para o gol. Trouxe para a perna esquerda a batida para o gol. João Sá tentou o domínio. Escapou de lado para o Mauri. É o gol. Bateu para o gol. Para fora. Perdeu o Uno. Duas excelentes oportunidades. Na primeira batida do Germano e a defesa do Bats. E na sequência a inteligência do João Sá para servir o Mauri. E a batida para fora. É o momento dentro do jogo é melhor para o Uno, né? Está segurando. Veja que o G40 já não consegue quase passar do meio de campo. Tem dificuldade na articulação de algumas jogadas. Parece um time mais cansado. E por isso o Uno domina o jogo. Tiro de meta que Marquinhos cobra. Recuperação do Uno. Oliveira com Neri. Outro passe errado do Neri. Está de volta ao time do G40, o Bismar. O detalhe para você, Mauro. Livre Luiz Cláudio pelo meio. Recebe. Davi está isolado no comando. Escorregou Luiz Cláudio. Estava junto com ele o Savares. Fica com ela. Para o Uno. Grande jogada do Germano. Ficou o Epifânio. Germano trouxe por dentro. Rola a bola para o Mauri. Deixa passar para o Sidney. Arrisca Sidney. Perna direita. Ele olha para a grande área. Toque por cima. Para o João Sá. Doura. Um biquinho para fora. Lateral para o Uno. 32 segundos. Bateu mal esse lateral Sidney. Só que se for marcar a reversão. Todos os laterais cobrados errados. Não temos jogo. Mauri cobra o lateral João Sá. De puxeta para a área. Afasta Marquinhos. Categoria Daimon para você. G41 no 0x0. Seria o sétimo 0x0. Do torneio. João Sá. Dominou com o peito. A bola escapou dele. Aí protege. E ganha o arremesso lateral o Ferraz. No jogo passado nós tivemos um 0x0 até os 32. Aí o Akira. Japoneizinho eficiente. Foi na rede. Marcou o gol da vitória do Cooper. Sobre o Cantareira por 1x0. Também pela categoria Daimon. lateral Quirinson cobra. O G40 não está encontrando forças para reagir. Ele não tem uma reserva nesse momento que precisava ter de mais força para impor um ritmo mais forte e tentar fazer o seu gol. Um gol que poderia lhe dar já praticamente a classificação. Mas falta jogo ainda. Epifânio para o Mauro. Meia lua para cima do Fressato. Aí faltou perna para o Mauro. E a saída do goleiro Sérgio. Mauro fazendo também um excelente torneio. E ele jogou ontem quase no começo da madrugada. Está bem demais fisicamente o Mauro. Belo giro. Davi. Luiz Cláudio. Mauro. Na entrada da grande área. Luizinho protegeu. Sai Sérgio do gol. O que o árbitro vai marcar? Falta do Jorge. Eu acho que lá no Mauri. Ele marcou uma falta disciplinar. Por reclamação. Em cima do Casper. Número 18. Do G40. Esse é o Savares. Outro jogador importante. No Uno. Só que ele passou muito forte para o Oliveira. Eu citei o Jorge. Não, mas a bronca era o Casper com o Mauri. Que continua lá discutindo ainda. Tem jogador caído em campo. Jogador do G40. Aproveito para ouvir. José Carlos Kuyber. Estamos caminhando para mais um 0x0. O que seria justo? Eu acho que sim. E é o Mauro, hein? O Mauro deve estar estenuado. Eu já comentava isso há mais tempo. Ele está muito cansado. Jogador que já não tinha quase mais respiração. A bola do jogo esteve nos pés do Uno. Aquela do Neri. Na bola em que... Do Nersi, né? Naquela bola em que o Marquinhos foi sair jogando. Ali perdeu a passada da bola. O Nersi recuperou. Foi na cara do Butz. E aí faltou mais tranquilidade. Se rola para o lado. O Germano faz o gol sem goleiro. Mas também é preciso dar um mérito ao goleiro do G40, o Butz. Que fez uma defesa extraordinária. Salvou ali mais uma vez a sua equipe. Então, um resultado que, no geral, ele se torna justo, sim. Mas se tivesse uma equipe que seja vencedora, essa seria do Uno. Jogo parado. Falta em cima do Luiz Cláudio. Falta para o G40. Que precisa vencer. Se ele empatar, ele vai ter que torcer para que a própria equipe do Uno derrote o Madrugada. Se isso acontecer, o G40 avança com dois empates. Seriam dois pontos. O Madrugada ficaria com um ponto. Com quatro pontos ficaria o Uno. É, aí fica bem complicado essa chave, hein? Ah lá, agora volta a fera. Olha, faltando quatro minutos. É a tentativa que o Uno tem para ganhar o jogo. O Nersir está voltando. É, eu ainda continuo com a minha opinião que não deveria nem ter saído, né? Ele, inclusive, não gostou quando saiu. Saiu, não gostou. Ele reclamou aqui fora. Por quê? É um jogador que tu precisa ter no time. Hoje, o futebol moderno, ele vive de velocidade e de força. É claro que a qualidade aí, aliada a algum tipo de qualidade também. E o Nersir, ele tem esse requisito. Perdeu o gol, perdeu. Mas perdeu porque estava lá. Porque teve força para chegar até lá e foi esperto a recuperar a bola. Na entrada da grande área, o passe do Ismar. Neri. Está terminando o jogo. Zero a zero. Daqui a pouquinho tem Jaraguá, Engemão e Marista. Duelo de um time de São Paulo contra um time de Curitiba, no Paraná. Artigas. E o Chachá está dizendo, o G40 não faz, mas também não deixa fazer. Não vai ganhar, mas não vai perder. Germano. Ainda tem jogo, né? Preparou, levantou, para a boca do gol, para o Nersir, subiu de cabeça aí, ele só rebote, Mendonha e primeira para o gol. Chute do Sidney. Bola direto para fora. Tiro de meta para o G40. Trinta e sete e meio agora. É, em campo aqui, as lideranças dessas duas equipes. O Dora e o Epifânio no lado do G40 e o Mauri, né? Pelo lado do Uno. Quem foi o melhor em campo? Dá para votar? Caiber, melhor em campo do G40. Olha, eu vou dizer uma coisa. Jogar no gol aos cinquenta, cinquenta e pouco anos como o Butz é difícil. Ele é o responsável direto por esse jogo estar zero a zero e pelo G40 não perder. Eu vou empatar dessa vez. Para mim, Dora foi o melhor em campo. Vamos ver primeiro esse ataque. Toque do Nersi para o João Sá. Faz a proteção. Recua para o Savares na entrada da grande área. A bola foi tirada pelo Ferraz. Completou o Luiz Cláudio. Então eu tenho o voto para o Dora. Você tem o voto para o Butz. É, e eu dou um voto de louvor para o Dora. E eu dou um voto de louvor para o Butz. Porque foram dois jogadores. Muito bom. Foram os dois jogadores assim que tiveram atuação extraordinária. Eu até citei durante a segunda etapa que era difícil escolher entre o Dora e o Butz. Mas como o Butz foi o último pilar defensivo do time e ele conseguiu fazer aquilo que precisava fazer para que o jogo não saísse do zero ele fez. Só por isso escolhi ele. Mas o Dora foi magnífico. Oliveira para o Uno. Para Mauri. Germano. Entramos no minuto final de jogo. Ainda acredito o Uno. Oliveira com Germano. Para Oliveira de novo. Nersi. Recebeu. Voltou. Oliveira de lado. Tira a defesa. Melhor em campo do Uno? Do Uno foi uma equipe muito equilibrada. Os jogadores assim não tiveram um destaque maior dentro do jogo. Até foi a equipe que mais produziu. Foi a time que mais conseguiu chegar na frente. Que teve bastante participação. Não houve assim um detalhe de algum jogador que pudesse ter sido o melhor. Mas eu vou ficar com o Neri pela qualidade que ele tem de marcar e de atacar. Ele teve a responsabilidade de marcar um dos principais jogadores do G40. Enquanto o Mauro teve do lado dele não conseguiu jogar. Então eu vou ficar com ele que foi, vamos dizer assim, o pilar maior desse time. E eu vou empatar porque eu vou votar no Savares. Outro volante também que teve um papel fundamental no jogo. Então empate de dois jogadores do Uno, o Savares e o Neri. Grande Neri. Com o peito Willison. Apita o árbitro Wagner Hillway. Exatamente aos 40 minutos mais um 0x0 no torneio. O sétimo. Zero G40. Zero Uno. Categoria Daimon. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem Marista de Curitiba contra o Jaraguá e Gemon de São Paulo. Fiquem conosco. A Fiatv na Copa Panamá. A Fiatv na Copa Panamá. A Fiatv na Copa Panamá. Obrigada.